Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera, a gente tá aqui com mais um episódio da Liga Pokémon Hoje é o último dia que eu tenho pra construir o meu centro O meu glorioso, o meu andar, o meu casa, o meu tudo, gente Eu tenho que construir aí a minha arena, o meu centro Pokémon Onde eu vou ter que desafiar as pessoas e entregar minhas insígnias Caso eles consigam me derrotar, entendeu? Então a gente precisa de Pokémon de fogo e evoluir também meus Pokémons O Inê tá aqui na frente, vamos falar com ele O que você tá fazendo aqui, né? Olha, aqui é meu lugar, ué, meu spawn é aqui Tirote, eu estou dando rolê aqui com o meu lindo Rayquaza Segurando as minhas lindas Master Ball Não, velho, você não tá fazendo isso, mano Você falou pro pessoal ou não falou pro pessoal que eu tenho um Rayquaza? Ah, falou? Não, eu não tinha falado Você não falou pra eles o que aconteceu? Não, não é assim Porque eu perdi um Rayquaza também Eu não quero saber do seu Rayquaza Eu tinha um... Sabe o que é? Você tem um Rayquaza E ele sumir na tua frente? Óbvio que não Não, né? Porque você tem com o teu Não, não, mas agora eu quero batalhar com você Não, não, eu quero, eu quero batalhar, eu quero ver você forte Não, 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 não Que que é isso? Mais? Não, 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 não Não acaba, não? Não, 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 não Ah, você tá zoando, Edu? Não, esse DJ é sequelagem já, velho Você tá quebrando esse negócio na minha frente Não, 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 não Nossa, tá ligado se tem um lendário, eu vou tacar até minha mãe Nossa, que CD de Hyper Beam muito bonito Eu acho que eu vou colocar no meu amigo célebre Não, não, peraí, como aí? Você spawnou só um lendário, eu vi você só com um lendário, porque é um célebre Então, porque eu também tenho um célebre, né? E esse célebre, você quer um Hyper Beam? Então, deixa eu ver aqui Recover é o de regenerar, né? Natural Grift deve ser um ataque muito foco Então eu vou colocar aqui um Hyper Beam aqui no Natural Grift O meu célebre agora tem Hyper Beam Olha isso, que lindo Quebra mais aí E aí, o que você tá aqui precisando? Fala, Fim, o que tá acontecendo? Master Ball, só isso que eu preciso Pra que você quer Master Ball, parça? Pra capturar lendário, só isso Você tem Poké Bola Vermelha? Não tenho Tem mesmo? Tem Poké Bola, normal não tem não, o resto não O resto eu dou o meu giro Relaxa o resto do meu giro Poké Bola e Lucky Block Não, 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 não tenho, não tenho O resto eu tenho que dar o meu giro Então, né? Eu até diria, eu daria assim, sei lá, sabe? Uma, 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 uma Ser Ball pra você Se você tivesse uma Lucky Block vermelha aí pra trocar Eu te dou X-Attack Eu te dou X-Attack O que é X-Attack? Isso daqui, ó É até bugado, acho tão bom que é Eu preciso de uma Orb Sim, eu preciso Não, isso daqui é um X-Attack Isso daqui é um negócio que vai aumentar o ataque dos teus bichos Poxa, calma aí, não quero não Sai daqui, ó, Pokémon do caramba Sai, doido Olha, que isso? Ele quer batalhar, ele é louco Ele gosta de batalhar, relaxa Nossa, sai daqui, deixa o meu... Sai, não, não mostra ele não Não mostra o Felipe não Não mostra o famoso Felipe não E aí? Você vai querer trocar? Isso daqui aumenta o ataque do teu Pokémon? Hum... Não Vai deixar o teu Rayquaza e o teu célebre mais forte, Edu Vamos fazer um acordo, então Vamos fazer um acordo Não, eu dou uma... Vai, vamos lá Eu te dou uma Master Ball Só que quando você achar uma Orb Você me fala que eu venho aqui buscar com você Demorou, fechado Não fura comigo Não, não vou furar O poder está aí, ó Uma Orb Qualquer... Eu quero uma Orb Naquela aqui, bloco vermelha Quantas você pegou, véi? Doze Meu Deus do céu Vou abrir aqui só pra explodir esse local aqui Tchau, Iné Tá, galera O meu negócio não está nem pronto ainda As minhas florzinhas não estão nem nascendo mais Se bem que eu tenho Master Ball Agora eu não preciso tanto disso, né? Mas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evoluir os meus Pokémon, mano Eu tenho que evoluir os meus Pokémon Que estão fracos no caso de fogo Porque é o de fogo que vai defender o meu ginásio No episódio que vem A gente já vai ter que estar com o ginásio pronto Porque vai vir Batista, JV, Portuga, Aruan Tentar conseguir aí a minha insígnia E isso daí vai ser preocupante, entendeu? Então vamos fazer assim Eu vou tentar aqui Spawnar mais alguns Pokémons fortes E eu vou sair matando todos Quer ver? Como que eu faço isso? Eu desafio ele com o Pig Knight, no caso, ó O Pig Knight, esse aqui no nível 40 E depois eu mato ele com, sei lá O Celebi, entendeu? Vou colocar o Celebi aqui pra matar ele Com o Hyper Beam Já vamos testar o nosso Hyper Beam no Celebi Uou, muito louco Takedown A gente acabou de conseguir um ataque de Takedown Só que ele não é tão bom Mas vamos colocar E assim a gente vai evoluindo E conseguindo aí Upar o nosso Pokémon de nível, tá ligado? É isso que a gente tem que fazer então Upar o nosso Pig Knight Pra um nível máximo E pra ele proteger o nosso ginásio Com todas as forças Enquanto isso A gente vai abrindo aqui Essas... Pokébolas Só que de Lucky Block E vamos conseguindo aqui O máximo de coisas possível O que que eu consegui? Psiquichote Nem sei se esse daqui é bom A gente tem que pesquisar depois Vamos então lá Aqui mais um Hum... Não, também não é bom não Vamos abrir mais um Arcanine Arcanine É um Pokémon legal Mas... Mesmo assim não é tão bom Celebi Regaço esse Arcanine Que eu não tô muito afim de... De brincar com ele não Se fosse um lendário Assim, sabe? Muito OP Assim, até capturaria Mas não é Então eu vou ficar de boa Assim Vamos ver o que mais tem Aqui Deixa eu ver Esse desenho aqui é de... Overhead Não sei o que que é Vamos abrir mais algumas Lucky Blocks Não quero também Deixa eu ver Não tá vindo nada de bom mais, mano Eu acho que é a minha sorte Mesmo se foi o Rayquaza E... E acabou, entendeu? Eu acho que foi só isso Vou matar esse Ratatá Com o meu célebi também Porque eu não quero gastar leva do... Pignite Ou arriscar morrer Vai lá, célebi Regaço Regaço Vamos ver o que tem aqui O que que tem aqui Nada O que que é isso? O que que é isso? X-Atac Será que é isso daqui Que o Inê tava falando? Vamos testar Aqui, ele tá sem negócio Célebi Você vai ter um X-Atac Vamos ver Não sei como que coloca Será que coloca aqui no... Não, não tá colocando Depois eu tenho que perguntar pro Inê Como que funciona Esse X-Atac Eu vou encontrar ele E vou perguntar pra ele Como que funciona o X-Atac Vamos tentar abrir aqui Mais uma Pokébola Vou abrir só mais uma assim Que entendeu? E depois a gente vai partir Pra construir o nosso... Eu sempre esqueço o nome dele Ginásio Isso mesmo, Ginásio Ah, esse Pokémon também não é tão bom Esse Pokémon não é tão bom Eu quero um Pokémon bom Eu quero um Pokémon lendário, gente Sei lá Uma coisa que tipo Vai arregaçar geral Eu queria tanto um Dragonite Serão Eu queria tanto um Dragonite Um Dragonite lindinho assim Maravilhoso Que a gente pudesse... Matar ele Matar todo mundo com ele Queria muito Mas não tá dando sorte Mais um Mais duas Mais duas Poliwars Level alto Pelo menos é pra gente upar O nosso Pokémon aqui Célebi Regaça ele Vamos fazer com que... Acabou Ferrou Meus ataques acabaram Vou ter que atacar ele Com uns ataquinhos Ó, podrão Ai Peraí Já sei Raiquaza Mostra como que isso faz Raiquaza Mostra como que isso faz Ó, eu tenho um Uncinct Power O Trage Que é bom pra caramba Hyper Voice O Trage é o bonzão, né? Tem isso aqui Vou tirar o Take Down Porque Take Down, sei lá É um ataque normal, né? Última Lucky Block Galerinha Nada de bom Eu quero abrir mais Lucky Block Eu tô com vontade de abrir Mais uma Ai meu Deus Mais uma Qual que é esse Pokémon? Vamos dar uma pesquisada Pesquisei aqui Mas não é um Pokémon tão, tão, tão assim, sabe? Então a gente vai fazer o que? A gente vai... Vai tentar matar ele Pra conseguir um XPzinho pro nosso outro Pokémon Ai caramba, ele é forte É, não tanto pro meu Raiquaza Então, Raiquaza, regaça ele E é isso Eu acho que já chega de Lucky Block por hoje Se tu não vou abrir mais não Não Eu tô viciado nisso Arbok Arbok, você vai morrer Arbok Vamos pegar um XP aqui com o Arbok Porque o Arbok é nível 40 Mano Esse negócio de abrir Pokébola é viciante O que eu vou fazer então? Será que tem como criar a Pokébola Pokémon? A gente vai dar uma olhada aqui Peraí, peraí Lucky Block Lucky Block Vamos ver Pra criar essa Pokébola A gente vai precisar de muitas Pokébolas vermelhas E Pokébolas normal Velho Eu vou criar Muitas Pokébolas dessas Esse é meu objetivo Criar Pokébola Nossa, eu vou fazer uma fábrica Uma fábrica dessas Pokébolas É isso mesmo que eu vou fazer Eu tenho um objetivo agora, gente Nossa, eu vou fazer muita Pokébola dessas Eu vou ficar O mais O mais O mais forte de todos Você acredita em mim? Não sei também Mas eu quero Ah, não é Não é tão bom Não é tão bom também O Aron tem um Também não é tão bom Caramba, eu queria um Pokémon lendário Pode vir um Pokémon lendário, por favor? Não quer vir, né? Também não é bom Também não Também não Mas é bom que a gente já evolui aqui Nosso Pokémon E já fica fortão Nosso Pokémon de fogo Dá um trade nele Aí Belezinha, belezinha Nossa, isso aqui Peníproa destruir Vamos no outro Vamos no outro Então Calma, calma, calma Calma Beleza Mais um do nível 40 Vai dar XP pra caramba, mano E é isso, gente Meu objetivo então agora Além de criar, né O meu ginásio É também fazer uma fábrica De Pokébola Master Ball Pokébola Lucky Block Pokébola Lucky Block Então a gente vai fazer uma fábrica De Pokébola Lucky Block Caramba, eu tô lutando aqui com Com o Pignite Não posso lutando com o Pignite Tem que lutar com o Raikaze Raikaze é gaça É isso mesmo, galerinha Vou abrir a última aqui Só pra finalizar com vocês Já tô indo embora O Chico Lavitar, Lavitar é muito bom Lavitar é bom Lavitar é bom Lavitar, Lavitar, Lavitar Lavitar É ele mesmo É ele Eu matei ele uma vez Mas agora não Hoje eu não vou matar ele Ultra Ball, por favor Faça a sua parte Capture nosso Lavitar Vai lá, filhinho Vai lá, filhinho Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ele não quer vir Eu tô ficando bolado Lavitar, eu vou falar mais uma vez Venha pra minha Pokébola Que eu vou tratar você muito bem Você vai ser com muito carinho Você vai brigar com muito carinho Aqui Você vai brincar aqui Eu tô quase usando uma Master Ball Né Mas não Não, ele vem com a Ultra Ball Eu tenho 23 Ultra Ball Ele vai vir aqui Vem Vem, menininho Foca os dedos, gente Ah, ele não quer vir, mano Acho que eu vou bater nele de pouquinho aqui Cadê? O Porygon O Porygon O que gasta ele, Porygon? Dá um stack nele Só pra ele ficar com um pouco lá É pra ele aprender Que ele tem que obedecer o dono Aí, pronto Deu o stack nele Agora é a hora Ultra Ball Não me decepciona Você vai fazer esse negócio agora A gente vai conseguir Vai Vai Eu tô ficando chateado com ele Eu vou ficar tentando, tentando, tentando Até acabar o meu Ultra Ball Eu tô prometendo pra vocês Ultra Ball Captura até lendário Como que não vai captar um Larvitar Ele não quer vir, gente Eu tô quase usando a Master Ball Sério mesmo Friend Ball Ele quer ser meu amigo Ser Friend Ball Vai Tô desistindo Larvitar Se você não quiser vir agora Sinto muito Mas eu não vou mais chamar você Pro meu time Eu tô te chamando com carinho Você não tá querendo vir Eu já sei Eu preciso de um Pokémon Que vai intimidar ele Vou deixar o Raikwaza aqui Ele não vai nem arrancar life do Raikwaza Aí a gente captura ele É assim que a gente vai capturar o Larvitar Vai lá Bate no Raikwaza Você vai ver que você não vai fazer nada no Raikwaza Não vai fazer dinheiro nenhuma Aí, ó Bate Só ali Hum, tem nada, né? Tem nada Nem fez efeito Agora você precisa vir pra mim Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Não tá vindo Larvitar, eu não queria te perder Larvitar, por favor Vem pra mim, meu querido Depois de 50 mil tentativas Larvitar está com a gente aqui agora Lindo, maravilhoso Fique guardadinho aí Eu vou colocar ele no lugar do Poring, mano Porque, na verdade, eu vou colocar no lugar do Charmander Do Sardisart Quer dizer, porque Eu quero que Ele fique aqui na minha equipe Entendeu? Então é isso A gente vai fazer, então Uma fábrica de Lucky Block Pokebola Confia em mim? Então vamos junto Fique guardada